Dia do Senhor, 48. Pergunta 123. Qual é a segunda petição? Venha o teu reino, isto é, que nos governes pela tua palavra e espírito, de tal modo que nos submetamos a ti cada vez mais, que protejas e faças crescer a tua igreja, que destruas as obras do diabo, todo o poder que se levante contra ti e toda a conspiração contra a tua palavra, que faças todas essas coisas até que venha a plenitude do teu reino, em que serás tudo em todos.